Música O programa Senai de Ações Inclusivas chega a comunidade quilombola de jejum no município de Boconé. Na TV Indústria de hoje você vai conhecer histórias incríveis e ver como a inclusão digital está mudando a vida de jovens e adultos dessa localidade fundada há mais de 100 anos por remanescentes de escravos. Um lugar pacato, a impressão é que o tempo parou. A comunidade de jejum em Boconé tem 32 famílias e está a 115 quilômetros de Cuiabá. A vida guarda muitas histórias ainda do tempo dos remanescentes de escravos, os quilombolas. Essa moradora que nasceu na comunidade conta como surgiu o nome jejum. É porque aqui tinha demais de jejum, o peixe, então ficou jejum. Felipe tem 16 anos, música e desenhos são suas grandes paixões. Escolheu viver no lugarejo para ficar perto da mãe. É uma paixão que a gente tem assim, você pega o violão, você está meio nervoso, triste, você toca, você alivia. É bom isso. Só que eu gosto mais de desenhar, meu talento mesmo é desenhar. Esta realidade começa a se transformar com as ações inclusivas do SENAI. Um ônibus transformado em laboratório de informática muda a perspectiva dos moradores. A gente que são mais velhos, a gente não correr para trazer um meio de trabalho para conseguir prender esse jovem aqui, corre o risco da comunidade acabar. A comunidade é uma comunidade antiga e para a gente vai ser de uma grande importância, principalmente na área do trabalho. A gente vai ter um acesso ao trabalho mais rápido porque além da gente conhecer a informática, ainda tem o certificado. A importância do SENAI é isso, que todo curso que a gente faz tem um certificado, então tem como a gente comprovar quando a gente vai fazer uma entrevista para o trabalho. 72 alunos estão matriculados nos três períodos do curso de operador de microcomputador. A inclusão digital levou à cidadania e à concretização de sonhos que antes pareciam distantes da realidade. Eu sempre tive uma carreira, um sonho de ser polícia. Aprender, mexer com ela. Fica mais fácil até para aprender e se desenvolver no negócio do sonho meu. É poder, na verdade, possibilitar sonhos. Pessoas que não tinham nenhum contato com a tecnologia de ponta que hoje o SENAI disponibiliza, que são computadores de última geração, e com acesso à informática, à informação tecnológica, de uma forma simples. Porém, que possibilita um aprendizado básico para uma sociedade que hoje exige uma informatização e uma capacitação tecnológica. Este casal de professores atua nas comunidades rurais de jejum e chumbo. Os dois se emocionam quando lembram das dificuldades para concluir os estudos. Eles valorizam a oportunidade que este programa oferece. A gente vê que a gente continua ainda atrasado, mas agora a gente está acordando, deixando de ficar parado no tempo. Eu fiz o curso do TIC, porque o Estado queria que todos os professores, por causa do diário eletrônico que veio agora, aí veio um curso do TIC, aí a gente, a professora, a estrutura lá, exigiu que a gente tinha que ter esse e-mail. Ano passado a gente começou já a ter. Estava ainda fora da internet, estava parada ainda no tempo. E aí, no segundo ano de trabalho, a gente já tinha uma economia que dava para pagar as despesas de uma faculdade. E aí a gente começou, de forma de carona, a gente pegava carona em uma Kombi que levava os funcionários. A gente ia no porta-mala, porque a Kombi era específica para os funcionários. Isso foi três anos e meio, depois, com algumas economias, a gente comprou um veículo e já facilitou bastante a vida. E o que eu queria chegar, ver onde eu queria chegar, concluir, ver a final dessa história e vencer. É emocionante, né, cara? Difícil. Mas é a história de superação, né? É gratificante para mim, né? Porque aí a gente olha o que você passou, né? O que eles passam hoje também, porque tem alunos que saem nove horas de casa. Vem para a escola em busca de um conhecimento e a gente está ali para atender, né? Gratificante. Muito gratificante. Um acidente com choque elétrico mudou a vida desse aluno. Ele perdeu os movimentos de uma mão. Agora, ele agarra a chance de retomar sua vida com a ajuda da informática. Se for preciso ingerir alguma outra função, eu tenho que praticar a primordial no curso do Senai, né? Aprender com a informática, que é sempre uma área que eu tenho pouco estudo, mas graças a Deus agora estou estudando também, né? Graças a Deus eu estou retomando a minha vida. Inclusive, eu tenho a fisioterapia também para a minha mão, né? O movimento é uma chance, exatamente. É que é muito difícil, né? A pessoa ter as duas mãos, né? Sempre trabalhar com as duas e é tudo mais fácil, né? A informática a gente, por uma hora, não trabalha na área do trabalho, né? Aí eu estou tentando retomar a minha vida. Além de cursos de inclusão digital, o Senai vai levar outras qualificações para a região. Vamos iniciar também os cursos voltados à área de pedreiro, de eletricista predial, de pintor, para que eles possam também ganhar competência e aproveitar essas oportunidades que agora essas obras de infraestruturas estão disponibilizando para toda a população do Estado. Para saber mais sobre o programa Senai de Ações Inclusivas e o Senai Itinerante, acesse senaimt.com.br. Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri